E aí, eu sou o Hudson Xavier, hoje nós vamos fazer um desafio aqui na passarela descendo de RL RL que a gente chama de inverso, que é de lado Então mano, clica aí no like agora, se você não gostar você tira o like do fim Comenta qualquer coisa que você quiser mano, mas ajuda nós Só se você quiser, lógico né, tamo junto Tem que virar lá embaixo pra esquerda, depois ali tem outra curva que também é pra esquerda E aí até lá embaixo Não entendi nada Tem que ganhar velocidade aqui ó, pra poder fazer a curva Quase, 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 tem que ser mais rápida a curva E o gravador do lado direito com uma bosta, pegou no banco Muito tartaruga aqui mano, tem que ir mais rápido Ó, ganhar velocidade aqui Aí faz a curva Nossa, ia escorregar hein Eu queria virar um, ali ó Só pra mostrar pros caras, ó como é que tá escorregando Filma o pé Viu? O álcool sai perfeito Será que tem como ela deslizar assim mano? Mano, vai ser difícil, mas não é pouco não hein, que se aqui já tá difícil, imagina na segunda curva lá embaixo Tô lascado Tô com medo do pneu escorregar mano, eu não sei porquê, mas nessa hora eu fico pensando que vocês tão torcendo pro pneu escorregar, sabe? Você que tá assistindo aí É verdade Tenho quase certeza mano, tô só pensando nas visualizações, que é mais um vídeo editando 8 horas pra não dar viu Será? Mano, se escorregar o pneu Você não tá tombando abaixo Filha da p*** Ó Como eu tô desse lado, eu tenho que virar pro mesmo lado É ruim, se fosse pro outro eu conseguiria fazer uma curva mais fechada Ah, agora eu te fiz E você que achou que eu sumi, sabe onde eu tô? Lá no c*** Aquele app laranja dos vídeos curtos que tá tentando amassar o TikTok, então, tô contribuindo Sabia não TikTok não paga ninguém Aqui pro TikTok, ó Mano, tô usando muito freio nessa curva aí Você é burro cara, que loucura Tem que ser mais aqui aberto Eu acho que até aqui tá bom Mas ali, eu não preciso já virar aqui Acho que eu vou bem pra grade lá Falei errado Comenta aí Até aqui, o que vocês acharam que eu fiz de errado Partiu, bateu, perdeu, acabou Quebrou, velho Ah, quebrou-se o forte, mano Toda hora é isso, mano Olha lá Eu não aguento mais comprar isso, mano Filha da c*** Será que tá pegando? Tá Parece que tá muito pro alto Tá pegando o comandante Hamilton ali, mano A GoPro ficou muito pra cima Lancei música nova, mano Com o Mano Flair Um artista monstro de rap Tá com um clipe muito da hora O link tá aí na descrição Pra você ouvir lá, hein Não esquece quando acabar esse vídeo Tamo junto Tomar no c*** Eu passei aqui Misericórdia pra cair dois palitos, mano Eu peço que é quando o pedal é assim Lance que atrapalhou Se não deixou o like ainda, já dá like É emergência vindo salvar meu canal Ah, por um pouco, né De ir mais aberto, né Tá fazendo fechada É, eu vou na lama então Parece que o terreno é bom Mas é muito onduladão o concreto Aí eu não consegui ganhar muita velocidade Toda hora que eu soltava o freio Ela abaixava Acho que eu já peguei o macete já Será? Realmente o medo pegou Quando eu passei em cima da lama E aí, beleza? Mano, eu tô muito sem fama É, nós, tamo junto Bora fazer uma foto Vou dar um salto pro meu amigo aqui Jonas, beleza? Deixa o like aí Se inscreve no canal Do Lúcio aí Valeu pra... Ah, demorou Vou esperar Valeu pra acompanhar aí Caralho, é difícil, velho Muito, muito, muito É, valeu É, valeu Dispensado é Que o cara não é de ferro Ai, meu, falei... Falei que ia escorregar, mano? Não, não vai escorregar, não Cadê? Aqui, né? Caralho, tu é cego, bizarro Foi aqui, ó Mamãe God, e o cego? O que foi? E o front, porra? Vai tomar no... Limpando pneu Além de gostar de patins O atleta precisa ser definido Mas agora eu vou conseguir Eu também Chego perto da lama Aí eu quero Mantê-la longe Aí ela fica muito fechada E dá bom Eu não sei o que aconteceu Eu acho que meu joelho pegou no pneu Eu acho que meu joelho pegou no pneu A vontade de rir é grande A vontade de chorar é mais Eu acho que eu chutei o pneu com o joelho É... Não, vou conseguir É, ralou aqui, ó Se lhe anda... Fez tanta curva Que jogou muito a traseira Vacilo da... Por que não acredito? Caramba, agora vai ter uma depressão Bora! 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 Vamos lá! 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 Já tava bom, aí eu falei, não, ainda vou meter a última aqui, ó Que eu ainda vou pra lá Deixa o like aí, mas principalmente Manda pra alguém no WhatsApp, ajuda muito, mano Compartilha o link, e tem esses vídeos aí Aparecendo na tela, pra você assistir É nóis, Portal William, vai como nunca